O gerente Dirceu e o professor Delúbio, ou, empregos assintosos. Delúbio Dirceu, o professor de formação e o gerente, escolhe as assintosas. É claro que José Dirceu e Delúbio Soares fazem, à sua maneira, pouco caso da justiça e da punição ao anunciar as suas respectivas intenções de trabalho. Se alguém me passasse uma lista de atividades possíveis para Dirceu exercer e me pedisse para excluir algumas, a primeira seria justamente aquela que ele escolheu. Que mente tem este rapaz? Ops! Desculpo-me com o ancião que agora quer ser beneficiado pelo estatuto do idoso. Que mente tem o vovô Dirceu? Confesso que chego a ficar impressionado. Pensem bem em que outro ramo ele poderia, se quisesse, é claro que ele será um gerente de hotel dedicadíssimo. Sabe tudo da área. Exercer seu trabalho de consultor de empresas privadas sem ser importunado por ninguém. Bastará ao empresário interessado em seus conselhos hospedar-se no St. Peter. O mesmo vale para políticos, que sempre podem passar por lá para tomar um cafezinho. Assim, só as noites representarão uma quebra na rotina do lobista bem-sucedido, que continua, como se sabe, a ser um dos chefões do PT mesmo na cadeia. Não é o primeiro presidiário que passa salves para os colegas que estão do lado de fora do muro, não é mesmo? É evidente que Dirceu sabe que a gente sabe e sabe que a justiça sabe. A graça da coisa está justamente nisto. Arrancar do judiciário uma espécie de consentimento para não pena. Caso não seja bem-sucedido nos embargos infringentes, a sua condenação volta a ser de 130 meses, 10 anos e 10 meses. Ao menos um sexto desse total, quase um ano e 10 meses, tem de ser cumprido em regime fechado mesmo. Aí estará criada a questão. Esse início em regime semiaberto será descontado de que fase? O seu patrão, no entanto, não se importa em, eventualmente, ter de abrir mão de seu gerente administrativo. O emprego de Delubio não é menos assintoso. A sua origem, como é sabido, é o sindicalismo. Nem Lenin via essa gente com bons olhos. O homem pertence à velha guarda lulista, que levou para a política os métodos vigentes nos sindicatos, que nem sempre são os mais suaves. A culte, de que ele já foi dirigente, decidiu contratá-lo justamente para o seu chamado setor de formação. Isso quer dizer que a Central considera que a experiência de Delubio é fundamental para formar a têmpera e o caráter de seus quadros. E não deixa de ser, a sua maneira, verdadeiro, de todas as personagens do Mensalão. Nenhuma foi tão fiel à causa como Delubio Soares. Ninguém fez, nesses anos todos, um silêncio tão obsequioso. Outros, até Lula, deram uma fraquejada, mínima que fosse. O próprio Dirceu, basta pesquisar um pouco, andou dando recados aqui e ali, faz isso até hoje. Já houve até a ameaça de uma biografia contando tudo. Isso foi no tempo em que Dirceu temeu que o apedeuta pudesse jogá-lo ao mar. Mas Lula não roeu a corda, e os originais da tal biografia desapareceram. Delubio nunca nem mesmo tremeu. Está com a causa e fim de papo. No setor de formação da CUT, Delubio será um professor. O que ele tem a oferecer? Certamente não vai falar sobre a necessidade de respeitar as instituições democráticas. Que fique claro. Ao contratá-lo, ainda que fosse para ele ficar sentado numa sala caçando moscas, a central sindical está dando de ombros para a justiça e deixando claro que não acata seus fundamentos e seus valores. Ah, então é assim com qualquer empresa que contrate um presidiário em regime aberto ou semiaberto? Claro que não. Ocorre que a CUT é uma entidade que representa trabalhadores, parte de seus ganhos, diga-se, deriva do indecente imposto sindical, compulsoriamente pago pelos trabalhadores. Delubio cometeu um crime contra a ordem republicana, contra os fundamentos do próprio Estado de Direito. Chamá-lo para o setor de formação corresponde a dizer que a entidade não contrata apenas o seu trabalho, mas também referenda os seus valores. E que se note, a justiça tem a prerrogativa, sim, de vetar tanto o emprego como o outro se julgar que não farão bem a ressocialização dos presos. Eu, por exemplo, vetaria, para preservar os dois de si mesmos. Um presidiário tem a sua liberdade tutelada pelo Estado. Como objetivo é fazer com que Dirceu e Delubio sejam pessoas melhores ao fim da pena, conviria não lhes facultar circunstâncias que acabem predispondo ao crime, não é mesmo? Pensando no bem de ambos, fosse eu o juiz das execuções penais, diria não a um e a outro. É preciso pensar na alma desses reeducandos. Por Reinaldo Azevedo.